A CIDADE NO BRASIL 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 paz e graça e alegria e quando ele opera aleluia, ninguém pode impedir, amém as bênçãos dele é que enriquece, Deus velho e as mãos do Senhor para que tenha sobre você para te dar força e vitória amém, hoje com nossos corações estamos aqui no nome de Jesus nós vamos pedir aos irmãos que é texto do ministério para colocar de pé, nós vamos então com muita alegria um abraço para o presidente Daniel e vou passar a lembrança em meu nome, no nome da minha família os irmãos os irmãos desejam que o pastor Daniel seja feliz, que Deus abençoe ele ricamente e poderosa vez amém que Deus abençoe no nome de Jesus nós estaremos ouvindo agora o presidente vamos deixar aqui as suas considerações e logo após nós estaremos ouvindo já o aniversário e a institutiva vou deixar para o Daniel que Deus abençoe o nome lembre-se da minha ordem que seja forte e corajoso não fique desanimado nem tenha medo porque o Senhor, seu Deus estará com você em qualquer lugar todos os que você está eu vou falar um pouco de mal mas o Senhor sabe quantas coisas e quer dizer que nós chamamos Deus as nossas vidas o Senhor te abençoe eu tenho um filho que quer falar com o Pai também uma das filhas então uma palavra nessa noite o aniversário antes que eu venho muito alegre que eu venho de uma oportunidade recebida não sou o Senhor mas é as mãos do Senhor mesmo sobre as nossas vidas que estamos permanecendo na cidade quero agradecer a Deus pela sua oportunidade também fazer parte desse ministério agradecer a Deus pela vida do nosso abençoamento natural pela sua oportunidade como disse o nosso João Henrique e uma semana que ele esteve com o Pai aqui e eu cheguei no Pai para conversar com ele ele estava dando os avis convocando ele rei para estar aqui no meu aniversário muito feliz mas que Deus possa abençoar a vida com as possíveis quero agradecer por mim a vida da minha esposa quero agradecer a vida das minhas filhas meus irmãos minha sogra é que o céu lá havia do alto da cruz é a cruz primeiro vem a ser depois da minha mãe depois da minha sogra Deus abençoe muito quiser a todos a minha família a minha irmã vou falar mais logo né porque eu sei que tem outras irmãs aí mas nós estamos agradecidos a Deus por a vida de toda a minha família da nossa Cátia Rosângela nossa irmã Ângela da Conceição Sílvia Deus abençoe muito Deus abençoe poderosamente quero agradecer eu sou 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 cuidado eu sou é o único que tem aqui hoje né Deus abençoe o Rubinho é e também o Rubinho é o mais lindo de escunhar primeiro Deus abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus pastor de Bahia Deus abençoe o meu filho foi um dos obresos pastor de Bahia que trabalhou e eu falo que essa amizade do nosso tempo não pode acabar o pastor de Bahia Deus abençoe a sua vida a vida da sua família a sua Cílvia José de Moura o meu aniversário cantou a música pra mim é se eu não posso cantar aqui não pastor de Bahia você deixa quieto o Zé Antônio o amigo companheiro Deus abençoe o irmão Zé Antônio o Zé Antônio é um o grego muito fácil de a gente lidar acompanhar de receber conselho de ouvir também eu fiz um pedido com o Zé Antônio uma vez e falei o senhor o Zé Antônio você é uma doença e o pastor eu falei o senhor o gosto de Jesus o irmão Zé Antônio eu disse levar você agora para morar comigo ele mandou o mal o senhor o boteleano eu quero dar uma doença com Jesus eu quero ficar mais um pouco que eu vou citar dentro desse do bom Zé Antônio uma vez eu conversando aqui nós vamos cantar ali a mão Zé Antônio eu vou pedir o senhor o bom dele nós precisamos focar agora mais e ensaiar com os homens que nós estamos cantando mal mas mal mesmo você tem que ter um jeito para trabalhar o bolso aí eu recebi essa palavra eu fui para casa com esse pesar na mente e falei meu Deus eu tenho que fazer isso mesmo graças a Deus cheguei no meu serviço falei que não eu ia fazer a maior lista não ia ficar mudando de horário porque às vezes a gente vê que a o pedido desse povo para mudar de horário é porque hoje tem pouco eu vou no jogo e eu sou cliente vou cumprir a data desse povo então eu falei que não ia mais eles estavam muito chateados eu comentei isso no grupo de homens sexta-feira ali em casa aí o bom joel disse é porque você agora não está fazendo a vontade dele é isso faz parte eles vão ter que te odiar mesmo porque você não vai pegar mais no jogo desse povo e graças a Deus através da vida do nosso bom joel Antônio eu fiz o conselho dele Deus não te abençoe o senhor não me adora quero agradecer também a toda essa igreja não sou merecedora eu ainda às vezes talvez eu queria ser diferente mas o senhor abençoe a cada um dos irmãos eu não sei como agradecer a Deus a vida de cada um dos irmãos eu sei que às vezes a gente não tem aquilo que os irmãos necessitam no momento mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que vai suprir a necessidade de cada um dos irmãos abrindo as portas do céu e em favor de cada um dos irmãos quero agradecer o nosso e quero deixar aqui para a meditação dos irmãos em Colossias capítulo 3 e o desse que diz assim e a paz de Deus para a qual também foste chamados em um domingo em vossos corações e seis agradecidos a Deus a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria os ensinando-vos adenoestando-vos uns aos outros com salmos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vosso coração e quando fizeres por palavra por obras fazer tudo em nome do Senhor Jesus dando graça a Deus e o nosso Pai essa é a palavra que eu deixo para dizer vocês continuam vestindo mesmo esse versículo que você nos demonstra bem se dedicado a isso ao Senhor mas que o Senhor possa de fato continuar mencionando a cada um dos irmãos nosso irmão Sérgio que passou aqui na porta igreja e aí às vezes aumenta no grupo e hoje que está aqui Deus adençoe a sua vida bom João e essa primeira que me deu um presente eu ainda fico pergando obrigado a nossa com o Senhor do ano e o mundo porque feito sem brilhado presente e o sobre ele aqui venha para o Senhor Deus que nos é bom mas que Deus abençoe o meu nome do Senhor e a sua família no nome do Senhor Jesus amém amém abençoe eu quero eu quero fechar também o reciclo da organização do ex-viver ideal em como a sua esposa e suas filhas o meu reciclo que é o meu que ele vai falar sobre isso eu gostaria de agradecer muito obrigado por estar aqui à frente com o papai e a mamãe nós vamos estar orando em favor dessa família e eu sinto feliz por estar trabalhando ao lado de companheiros como esses que Deus tem dado a região aqui do Parque Jardim homens que têm dedicado as suas vidas ao trabalho do Senhor e têm demonstrado uma supensão e companheirismo para a referência dessa região para o presbito Daniel e a sua família eu quero deixar o versículo que está no livro do profeta Isaías no capítulo 44 a parte B do versículo 3 Isaías 44 é a parte B do versículo 3 que diz assim derramarei o que eu explico sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes ele é marido do Espírito sobre a tua posteridade que as minhas bênçãos sobre os teus descendentes que Deus possa continuar a vida do meu nós vamos estendido em seu favor e Deus possa cristão a sua casa a sua esposa a sua filha e que as bênçãos que o profeta Isaías ele dá que ela possa cumprir na sua vida a bênçãos sobre a sua posteridade a bênçãos sobre os teus descendentes você já até adiantou ele tinha um gênero aqui né mas ele não está confetizando tudo mas as bênçãos futuras sobre a sua vida sobre a sua casa e que você continua sendo essa bênçãos conhecidos aqui na casa do Senhor na nossa região e na sua família e também aqui junto a sua casa esposa enfim que Deus possa te abençoar eu gostaria que a família permanece esse aqui e eu pedi os irmãos para estar de fé nós vamos estar ouvindo e falando dessa família eu quero passar também uma lembrança em nome da nossa regional o caminho onde buscamos já sabe se já não tiver feito mas que Deus possa abençoar pela mesa de pé eu quero passar na nossa regional e que Deus possa abundantemente derramar sobre você as mais ricas bênçãos celestiais ainda de pé estirem as suas mãos para cá e logo após nós vamos ouvir monta-mir monta-mir não pode ir embora sem a parte final do grupo estirem as suas mãos para cá vamos ouvir a sua família querido Deus que está mais uma vez esse ano de estetismo somos grátis a ti ó Deus por estarmos reunidos aqui com a tua igreja e com os jovens familiares aqui presentes pedindo as suas bênçãos para o favor do Espírito Daniel pai eu oro a ti Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado até aqui o Senhor tem dado graça e vitória e a minha oração nesta noite que o Senhor tem com as suas mãos estendidas abençoando a sua vida material a sua vida profissional a sua vida ministerial a sua casa Senhor que o Senhor possa cada dia subir o celeiro dos seus filhos e que essa dada que o Senhor tem proporcionado a ele possa repetir por muitos e muitos anos a tua presença continue usando ele com as mãos como sempre Deus e que o Senhor possa cada dia sustentar a sua casa é o pedido que eu te faço em nome de Jesus Cristo amém e amém ainda de pé não está vendo com a palavra porque o que ele vai fazer tem a ver com o que está aqui à frente também mas em primeiro lugar eu quero perguntar a Maria de Deus com a santa e gloriosa a paz do Senhor também se eu quero não somente para o que está amassado que é salvo da vida toma a liberdade é o que? é o que? ele só tem a liberdade isso dá minha luz parabéns pra você nessa casa querida muita felicidade e o mostrador de fila feliz aniversário junto com os seus Muitas felicidades, muitas bênçãos do céu Que Deus despreza sobre nós a sua luz E de toda a sua vida entre eles possa estar com Jesus Eu te guardo, Deus te guia, te ajude a caminhar No caminho da felicidade, cujos anos o Cristo manda Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Só mais uma vez, parabéns pra você Nesta tarde, muitas bênçãos de Deus Muitos anos o Cristo manda, parabéns pra você Nesta tarde, muitas felicidades, muitas bênçãos de Deus Viva o Capitão Daniel! Não é pra ninguém sair, nós vamos fazer oração finalizando essa parte Não é pra ninguém, ora E eu quero, então, somente dar um aviso aqui Na terça-feira, próxima agora Que eu preciso de todos os irmãos aqui Viva o Daniel e vem aqui ao tempo também já Dando esse suporte aqui, nós avisamos Nós estaríamos comunicando aos meus irmãos Na terça-feira nós estaríamos aqui Junto com ele também vai estar trabalhando aqui Auxiliamos os irmãos aqui também E nós estaríamos dando posse aqui Eu acho que na terça-feira eu curto toda a igreja aqui No nome de Jesus Cristo Senhor, mais uma vez nós te louvamos E te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite Por esse fundo abençoado que o Senhor tem nos dado neste lugar Agora eu peço a tua abençoada, o Senhor Pai falou dos teus filhos E vou estar retornando para os teus pais Que o Senhor possa guardar cada um de baixo Nas suas mãos poderosas Dando uma noite abençoada Sinal de semana próximo na tua presença É oração e pedido que eu te faço Em nome de Jesus Amém e amém É o nome de Deus, que a graça de Jesus Cristo A doce paz e a consolação do seu Espírito Seja como todos nós, hoje e sempre Amém Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Eu quero me parecer sentado Se vai ser servido, é a todos irmãos Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.